Tantos leões Cada um deles são problemas Que eu preciso enfrentar Na fúria do mar Sinto que a qualquer momento O meu marco pode naufragar Vem me ajudar Pois preciso de uma vez Erguer a minha fé Pode me usar Tua presença que me conduziu Pra dentro desse vale Abre a boca e profetiza Abre a boca e profetiza No vale de ossos secos Da tua aflição Abre a boca e profetiza É momento de você profetizar Abre a boca e profetiza No vale de ossos secos Da tua aflição Abre a boca e profetiza Tantos leões Cada um deles são problemas Que eu preciso enfrentar Na fúria do mar Sinto que a qualquer momento O meu barco pode naufragar Vem me ajudar Vem me ajudar Pois preciso de uma vez Erguer a minha fé Ele vai te erguendo Nessa noite Pode me usar Tua presença que me conduziu Pra dentro desse vale Abre a boca e profetiza É momento de você profetiza É momento de você profetizar Abre a boca e profetiza No vale de ossos secos Da tua aflição Então abre a boca e profetiza Eu Abre a boca e profetiza Eu faço reviver Aquilo que morreu Trago à vida o sonho Que você perdeu Não se desespere Estou do seu lado Eu sei que está doendo Não te abandonei Eu quebro a maldição Que te aprisionou O teu milagre hoje Se concretizou Você profetizou Você profetizou É momento de você profetizar Abre a boca e profetiza No vale de ossos secos Da tua aflição Não importa o que você está passando agora Coloca a mão no teu coração agora Abre a boca e profetiza 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 Nessa noite Abre a boca e profetiza No vale de ossos secos Da tua aflição Abre a boca e profetiza 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 No vale de ossos secos Da tua aflição Eu faço reviver Eu faço reviver Ei, escute Eu faço reviver Aquilo que morreu Eu trago a vida O sonho que você perdeu Não se desespere Estou do seu lado Eu sei que está doendo Não te abandonei Eu quebro a maldição Que te aprisionou O teu milagre hoje Se concretizou Porque você profetizou Abre a boca e profetiza Abre a boca e profetiza Abre a boca e profetiza No vale de ossos secos Da tua aflição Esse vale vai ter vida Esse vale vai ter vida Abre a boca e profetiza Abre a boca e profetiza No vale de ossos secos Da tua aflição Abre a boca e profetiza Deus abençoe a tua vida Nessa noite, querido Esse momento É momento de você profetizar É você olhar para o problema E falar Problema Você não é maior Do que a minha fé Problema Você não é maior Do que o meu Deus Eu posso ser pequeno Mas o meu Deus é grande Eu não posso estar Enxergando o milagre Mas o milagre Já me enxergou Eu posso estar sentado Lá no último banco Ninguém olha para mim Ninguém me enxerga Mas o teu Deus te enxerga Desde o ventre Da tua mãe, querido A tua hora vai chegar Profetiza na tua vida, querido Você pode sair desse vale É forte demais É forte É forte é forte É forte É forte É forte Obrigado.